Assinale a alternativa que apresenta uma sentença logicamente equivalente à sentença. Se Beatriz for promovida, então Ana será demitida. Então, analisando aqui, já está na cara, né? É uma questão de equivalência lógica. Só que é uma questão de equivalência lógica tradicional. É uma questão de equivalência lógica do C, então. Primeira etapa cumprida. Eu já sei o assunto da questão. Eu já sei o que o problema está pedindo. Agora, qual é a próxima etapa? Resolver. Para resolver, técnica R. Você aprende lá no nosso curso. Estudar, revisar, exercitar. Então, você vai bater o olho e já sabe. Então, falou em equivalência lógica do C, então, já vem um mantra na sua cabeça. Temos duas. Temos duas. Tem a equivalência 1 e temos aqui a equivalência 2. O que diz a equivalência 1? Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois, ó, inverte. Vamos lá. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo e depois, ó, inverte. Então, aplicando aqui a primeira regra, vamos ver se isso daí vai dar um samba. É uma tentativa. Você tenta a primeira, vai dar uma verificada. Se não tiver nada nas opções, você vai para a segunda. Então, é uma tentativa. Então, vamos lá. Aplicando aqui a primeira. Mantém o C, então, na frase. Nega tudo. Beatriz for promovida. Vai ficar Beatriz. Não será promovida. Ana será demitida. Ana não será demitida. Só que passei equivalente. Não basta só negar. Tem que negar e inverter. Então, negando e invertendo, ficaríamos com qual estrutura? Se Ana não for demitida, então Beatriz não será promovida. Então, analisando aqui as opções, qual é o gabarito? Letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Vem cá. Você quer aprender raciocínio lógico-matemático da forma correta para passar no concurso da PMMG? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PMMG. Olha o que você vai ter acesso ao comprar o nosso curso. Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Vamos te dar toda a base necessária. Por quê? Cai matemática nesse conteúdo. Você vai ter um módulo de raciocínio lógico-matemático. Ou seja, antes de chegar no conteúdo que está no edital, a gente dá toda a base. Você vai ter um suporte e tira dúvida do aluno. Teve dúvida em aula, questão? Vai estar lá o suporte para você tirar e a gente vai te responder. A gente pega pela mão e só te solta lá na frente. E aí entram os bônus. O bônus 1 é um e-book de RLM com 173 questões comentadas em PDF. E o bônus 2, galera, é o cronograma do zero ao gabarito de raciocínio lógico-matemático na PMMG em apenas 8 semanas. Isso mesmo. Você vai ter um cronograma, uma rota de estudos para você seguir cada dia o que tem que fazer. E dentro do curso eu te ensino como usar essa rota e é um GPS para você. E em 8 semanas você está pronto para sair do zero e gabaritar. E além disso, o bônus 3, nós chamamos mais 6 meses de acesso. Ou seja, você vai ter um ano de acesso pelo preço de 6 meses. Mas Renato, qual é o meu investimento? Aí é a continha, né? Soma todo mundo. Se você somar todos esses valores aqui de tudo que tem no nosso curso, o seu investimento seria de R$ 947,90. Mais de R$ 900,00. O primeiro salário você já recupera. O primeiro salário já recupera. E lembra, é para a vida inteira. Mas nós vamos te dar um descontão de R$ 947,90 por apenas, se você comprar hoje, agora, apenas R$ 12,00 de R$ 30,72 ou R$ 2,97 à vista. Doze vezes você pode fazer no cartão de crédito, pode parcelar em até doze vezes. E R$ 2,97 à vista no cartão de crédito e no boleto. Então não perde tempo, cara. O link está aqui na descrição. Clica agora, matricule-se. Eu te espero lá nas aulas do curso para a gente sair do zero ao gabarito e RLM na PMMG em apenas oito semanas. Um grande beijo. Até lá. Valeu!